Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, hoje eu tô aqui no NTO Adventure Aparentemente o servidor foi resetado, porque ele tá com uma aparência nova Eu tenho meus chars tudo aqui ó, tá tudo aqui meus chars, as antigas Só que, resetado o level né, galera, eu acho legal a questão de resetar o level Porque você não perde o progresso, tá ligado? Tipo, você não perde os itens que você fez, as quests e tal Você só começa a upar tudo de novo e começa a bagaceira de lapada dos caras de novo e tal Então você tem uma oportunidade de pecalizar com o level baixo, esse tipo de coisa, tá ligado? Então é legal o lance de resetar só o level por causa disso, tá ligado? Todo mundo começa ao mesmo tempo, de novo e tal Porém, quem donatou não perde os itens, tem essa questão que é boa né? Vamos lá, vamos embora, eu criei aqui uma vocação que não é comum em outros NTO Que é a full, essa aqui foi um player, foi? Foi A galera já tava pecalizando inclusive né? Vamos embora aqui Esse servidor sempre foi, chamou muito minha atenção por questão de estética mesmo, cara Porque, aqui ó, você já pode ver ó Só que nesse, nesse, nessa interface, cara Ele faz questão de colocar os corpinhos pra cada boneco Pra não ficar um corpinho só, tá ligado? A interface é sempre muito bonita Olha o pai do Gara, o pai do Gara é VIP parece, tá muito massa Eu vi, eu vi a, o vídeo de um carinha mostrando o, o pai do Gara Ficou muito lindo, velho, deixa eu ver aqui o nome dele né? Exatamente, porque eu, tô me passando aqui falando pai do Gara Eu dei look no cara agora, meu irmão Rasa, é rasa, é isso mesmo Aqui a Tio, que também é VIP pra quem não sabe aí né? Tem algumas vocações bem inusitadas aqui Vocês estão ligados nesse servidor O Iruka, o Iruka não tinha aí nenhum servidor E ele mudou, cara Aqui, basicamente, Konoha Tá ligado? Konoha tá toda mudada Eu vi um, tem um trailerzinho do jogo Que eu vou deixar aí na descrição aí pra vocês verem Se der, eu deixo até nesse vídeo mesmo Vou ver aí E no meu servidor o nome desse bicho aqui é Pomba Enfim né? Ele mudou tudo, cara Ele sempre investe assim em Sprite, tá ligado? Ele é um cara que, tipo eu mesmo Adoro Sprite, cara Quanto mais bonito o jogo Mais dá vontade de jogar Eita, meu Deus Não era pra eu ter descido pra cá Vacilei, mas também Só conversando e andando Como é que não morre né? É a mesma coisa do cara no meio da rua E olhando só pro celular Olha a skin do cara ali de Pikachu, cara Que resenha E da Yagora Eu não sei se essa skin aqui é pra qualquer personagem Ou é especificamente da Yagora, né? Yagora é um homem, na verdade Falando da Yagora Quero ver as transformações da Fu Por isso que eu escolhi ela, óbvio Vou dar um pá daqui Ver se mudou o XP Pra ver se mudou alguma coisa Vou matar um gato desse, pelo menos Ver se eu ganho o XPzinho Porque tá difícil Morri pro ladrão ali embaixo Facilmente Um tapa só Eu acho que eu tenho que ir pra algum bueiro Antes de ir pra Pra aquele local, né? Óbvio Vamos embora Bora ver aqui os juntos Mesma coisa de sempre Que a gente tá acostumado Vamos dar um geral aqui Pra gente poder Upar um pouco Tô querendo dar uma olhada Na Niconorra também, né? Porque Se o cara investiu Em Niconorra Provavelmente Ó, Yagora é level 15 Pelo menos Eu tô Eu tô sentindo Que essas árvores Elas tiveram Um remake, cara Esse chãozinho Aqui também Esse dali Já tinha visto já Mas eu tô sentindo Que essas árvores Tiveram um remake Essas paredes aí Eu acho que ele investiu Em tudo dessa vez Eu vou dar um rolê aqui Pegar um pouquinho mais de level Pra gente ficar menos lento Daí depois eu volto E Mostro um pouco mais Pra vocês, né? Porque aqui eu tô muito lentão Vai acabar morrendo Vai acabar fazendo besteira aqui Então bora sim bora Eu vou dar um brinco E você vai acabar com Eu vou dar um brinco A gente vai ficar com Pra gente fazer Eu vou dar um brinco Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu acho isso muito legal. E outra coisa que mudou também é a dificuldade. Ficou um pouco mais difícil. Agora de upar não era assim. Eu não sei se é impressão minha, cara. Se eu vim pra cave errada. Mas não tá fácil de upar como era antes. Antes era mais fácil você pegar o level 200, tá ligado? Agora simplesmente não tá fácil. Mas eu tô level 66. Peguei level 30 basicamente matando aquelas pombas e os gatos. E é isso, tá ligado? Olha só. Eu vou matar um bicho aqui pra vocês verem aqui. Se liga só. Vá, meu filho. Vá. Até que dá um XP razoável, tá ligado? Dá um XP até altozinho. Mas eu tô sentindo que tá um pouco mais difícil o game. Até porque o top level tá level 600, tá ligado? Tudo bem que essa atualização faz 9 dias. Parece que teve a atualização aí. Eu vou deixar em algum momento desse vídeo o trailer que eu vi. Que eu falei pra vocês que eu vi. E é isso, galera. O jogo tá mais uma vez aí reformulado pra vocês. Quem quiser. Já tô com o ML 100. Em compensação, o ML tá mais fácil de pegar do que o up level. Pelo menos no começo, né? Óbvio. Depois isso vai dificultar. Mas quem quiser jogar o NTO aí. Que tá online há muito tempo. Pra quem tem donate das antigos. Que já donatou aqui. Enfim. Que já jogou alguma vez. Tá aí online. Tá reformulado. O ADM tá sempre investindo no game. Isso é muito bom. Porque mesmo que os players vão embora. Ele sempre vai reinvestir pra trazer de volta, tá ligado? Eu acho isso muito legal, tá ligado? Eu acho isso muito legal. Querendo ou não, é um game que tá online há muitos anos. E isso tem que dar valor aos que estão online há muitos anos, né? E que a staff tá sempre atualizando e reinvestindo no game. Eu devia ter deixado o helper aberto pra me ver aí a galera trocando ideia. Mas enfim, já foi, né? É isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de avaliar o vídeo. Tamo junto. E é nóis. E aí Vamos lá.